Apresentando o seu distrito de ser apresentado, aqui na pista, nos reformos e centros de eventos comunais, a sorte de churro. A seguir, os secretários municipais atletas do Pelotão, os secretários em Coelho da Bandeira, do município de Campos, a excelente distância da prefeita de Campos, Rodinho Garotinho, e o vice-prefeito de Campos, Doutor Chicão. A prefeita da rotina é o esteiro, o vice-prefeito de Campos, saúdo público de Campos. Graças a Deus em o Igualdo de Campos, o vice-prefeito de Campos e o vice-prefeito de Campos. Aprende ele, o governo del Deus, o vice-prefeito de Campos. Aprende ele, o governão, e os secretários. E o primeiro jogo do Secote, nesta noite, Gustavo Lima. E a mais vinte e bacana, a bola do Recife Gustavo Lima, o superfalto do Secote. O maior palco vindo na América Latina e já em campo, já aqui no Secote. O maior palco vindo na América Latina e já em campo, 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 já em campo. O maior palco vindo na América Latina e já em campo, 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 já em campo. A pista do Secote, Lendo, 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 a Secretaria Municipal de Educação. Bando de Tafara. E aí, professores, equipe de apoio, os profissionais da educação, os profissionais da Secretaria de Educação, a Polícia Secretária, a professora Jair Luz Arconcel. Hoje, como vemos, 177 anos de escola de uma campos, nos 20 anos que pertenceu a Catarina em São Paulo, e se contou 50 anos depois da tira, em São Salvador dos Santos. E em 28 de março, 1895, foi levada na categoria de cidade. E colocando só a história do secretário de campos, entre eles, a partida, os primeiros voltados para a terra do Parvales. O movimento do alcoolista, a policialismo, a presidência do engenheiro Conteiro II, a luta republicana, o surgimento, a água e música, a cintureira, a instalação do primeiro engenho em campos, o petróleo e o crescimento do projeto do Parvales São Alvarez. O nosso gol, nossa força, nossa cultura, forte e significativa. São vários importantes da história de vivência, que possuem formado de arquitetura mundial, muitos inscritos que compõem nossa tarefa, o povo do povo do Chile, em São Maria, em São Carlos, em São Carlos, em São Carlos, em São Carlos e em São Carlos, em São Carlos e em Muitos Outros. 177 anos, sendo memorados, com o nome do Marcelo Ciclópolis, centro de defesa popular, o Antônio Peixoto, o Especílio Parra de Outros, e o grande show nacional em lugar. Ivânia Faldir, os integrantes funcionários da Secretaria Municipal. A CIDADE NO BRASIL E Gustavo Lima, vem aí! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL